Música 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 Para Bolsonaro! Para Bolsonaro! Para Bolsonaro! Para Bolsonaro! Para Bolsonaro! Para Bolsonaro! Venocida! Para Bolsonaro! Para Bolsonaro! Para Bolsonaro! E agora, Bolsonaro! Para Bolsonaro! Música Fala um pouquinho aqui, Zé Iudan, que é a cansa da Márcia, que é o que você viu na Iorque. Muito bem, pessoal. Olha, a gente aqui na região do Beste, a comunidade, o movimento, o padre aqui da região. O tema muito importante é que a gente saiu neste sábado, agora duas horas atrás, tem solzão de Deusá, mas a gente está protestando. A gente quer saber de comida no prato, de entregas, de transformação da miséria, por causa de políticas públicas que são pensadas através do executivo federal, estadual e municipal. Portanto, a gente está aqui hoje. Olha que bonito. Panela, mata da panela vazia. Bora lá. Bora lá. Obrigado, Zé. E aí, eu vou, é a gente, a gente agora, tem que ver com essa canada, os caras que estão fazendo a live, eu to tomei. Então, tem que ser um vídeo que eu já gravei, que está aqui, que eu geralmente, estou aqui, que eu estou aqui. Tá? O que tem que ver, eu vou me ja-p depends, eu vou me ja-pensar uma sensação de uma, e o, a, está perguntando por mim, eu estou aqui. Estou dando outro passo, está fazendo o tricônia masculina sobre o autor do corpo social, está fazendo o tricônia humana e trabalho de origem pessoal, o cachorro, e o Palmeiras, o筒ão que te fazer melhor. Você é o público que está fazendo, se ficar é óbvio, se está no local, 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 Obrigado. Amém. 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 A segunda que acontece aqui na cidade de São Paulo, um pouco importante para que a gente possa gritar, e eu que bom sou para todas as pessoas que estão nesse momento passando muita necessidade, passando fome, passando miséria, desesperançada com a política. Terei um caminho, o Partido dos Trabalhadores já mostrou qual foi esse caminho. E esse caminho se chama Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui na cidade do estado de São Paulo, nós vamos juntos para a parte, vamos juntos para que a gente possa transformar a vida das pessoas, porque a gente já demonstrou que é possível. Fora Bolsonaro! Galera, vamos reunir que eu vou fazer essa foto lá na filhosa, só com a galera de luta. Galera, vamos reunir que não são pelas, mas com todos nós, que estão nesse momento de universidade, que estão aí, sempre juntando, unindo forças, para indicar que eu assisto a defesa esse dia, pela saída desse rio no escudo do poder. instituição, né? Parceirão, né? Boa, 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 boa. No início, eu sou um grupo. Vou em conservação! Não, 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 não. Meça, boi. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL